Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último até no finalzinho, vou voltar mais ou menos. Eu espero que esteja tudo ok, porque pra mim deu mais ou menos ruim no final de semana passado que eu falei que eu ia fazer o teste nas duas BMs e comparar com a Tiger só que eu perdi os arquivos, porque o meu celular morreu então, pra compensar vocês, eu vim no salão do automóvel então o que eu vou fazer? Eu vou procurar motos no salão do automóvel Será que eu vou achar? Então vem comigo que hoje é dia de expedição, salão do automóvel E aí 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 Bom galera Bom galera Já passei na Fox Na Ford Na Fiat Na Chevrolet E até agora Nada de moto Continua a saque Bora besunhar mais Enquanto isso Tá só rolando um sonsão aqui do lado Vamos ver que instante que é esse Olha o stand da Nissan está o maior Rock'n'Roll Vamos lá Putam o Rock E aí você olha para um lado Está rolando um show no stand da Sonhota Não deu conta disso não Pelo jeito é funcionário lá Eu achei uma moto Olha onde eu achei uma Scrumber Drive Linda, maravilhosa Dá para levar a caminhonete E a moto junto Olha quem eu achei A moto 2 A gente pilotou esses motos Olha a moto 2 Que coisa mais linda da criança E moto do ano de novo E olha a gente veio Olha a gente veio Olha onde a gente está Na nossa querida Honda É mesmo Vamos ver se a gente acha uma linda moto Olha a quarta moto do salão Encontramos Quinta moto e contando Edição de corrida Rapsol Essa moto é mil cilindrada CBR Linda, 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 linda E agora nós temos aqui a Fireblade CBR Ai linda A moto concorreu a moto do ano pela revista 2 rodas Deixa eu terminar de gravar a Fireblade Por favor É comigo? É comigo? É É Obrigada Eu estou numa missão no salão Ah, maravilhoso Quantas motos eu encontro aqui? Ai, pessoal, eu vi, eu vi, eu vi Mas é, eu fiquei sabendo, deu uma pesquisada, cara Essa não estava no duas rodas Mas eu queria muito pilotar essa bichinha Essa moto é maravilhosa Olha as bonitinhas aqui Agora eu já perdi quantas motos eu já achei Olha, ela também foi eleita moto do ano É a scooter Saindo da queridinha Honda A gente encontra quem? 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 BMW E a gente encontra quem de novo? 750 GS Ó Ela aqui Tá vendo? Não gravei Quer dizer, gravei Perdi todos os meus vídeos de sábado Mas pelo menos ela está aqui, junto comigo Faz parte Ela tá mais leve Tá mais de ser lançada Ela tem um sistema de suspensão diferente Tiraram o sistema Revolução GS Olha a F850 GS Ela é melhor para o off-road Essa belezinha Ela já está com o sistema aqui, ó Essa belezinha Ace Música Galera, eu encontrei Ducati, Honda Triumph BMW E eu continuo na saga Motos do salão do automóvel Cadê vocês? Música 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 Olha esses conceitos malucos Olha isso Cara, você tem noção O que é isso? Eu não consigo nem entender esse trem Como você vou lá Olha esse trem Uma, duas, três Ah, Ducati, eu te pilotei, querida Olha Esse conceitinho Honda não vem ainda Será que vem? Será que vem? Será que vem pro Brasil? Essa eu pilotei Essa moto é um negócio de louco Delícia de moto Essa tira a carenagem na frente Se você quiser tirar Ela tem suspensão invertida Fona no cilindro Drive bombando Já disse que pilotou a Ducati Pilotei a 1250 Sim, tem foto Registro Olha essa coxa linda Meu Deus Valeu Olha isso Que motor é esse? Olha isso Olha isso aqui Dá um pouquinho Muito foda Muito foda Muito foda Muito foda Muito foda Eu até perdi as contas de quantas motos que eu achei E pelo jeito eu acho que eu ainda vou encontrar mais algumas motos aqui Tem até bicicleto Trinta a mão Não é só carro não Tem uns negócios da hora Bom galera Eu acho que é isso Nem consegui contar quantas motos eu encontrei aqui no salão Mas eu encontrei até que bastante Digamos a verdade Então fica assim Opa não fica assim não Achei um negócio muito louco aqui É um samurai Pai eterno Bora ver esse trem primeiro Moto número 488 mil Do acelerado Lógico que a gente acha Bom Agora eu acho que vai Agora eu acho que eu termino esse vídeo Então É isso Consegui encontrar motos no salão Não foram poucas Foram várias Motos que eu já tinha conhecido Motos que eu já pilotei Motos que eu ainda não pilotei Mas ainda vou pilotei Então Ah Outra coisa cara Não se esquece de inscrever no canal Inscreve Ativa o sininho Deixa seu like E tamo junto no próximo ano Salão Duas Rodas Salão Duas Rodas Passa em Boa, 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 boa